O Matheus colocou ele no monstro, isso mesmo gente, vai deixando seu like e se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder os vídeos novos Olha só gente, o Matheus ele primeiro escolheu o Luigi para ir para o seu almoço do anjo E logo em seguida na escolha do monstro ele colocou também ele, o Luigi E aí no quarto o Matheus pediu desculpas e ele disse que não foi com algo para querer prejudicar o Luigi O Luigi disse que está tranquilo, mas ele ressaltou, cara isso foi uma falsidade do caralho Ou você é meu amigo ou você é meu inimigo, ou anda comigo ou fala mal, os dois não dá Matheus disse que não é isso, que não foi falsidade, mas é que ele precisava escolher alguém e acabou escolhendo ele, o Luigi Luigi disse que por qual motivo Matheus justificou que é por conta que ele está no VIP e ele não queria colocar ninguém da xepa Luigi disse, mas tinha outras pessoas no VIP ou só tem eu Matheus disse que ele não quis fazer algo de mal para Luigi e que por isso também levou ele para o seu almoço do anjo Luigi disse que entende, que respeita, mas que ele também não pode aceitar assim tranquilamente não e que vira as consequências E aí o que é que vocês acharam disso gente? Deixa no comentário a tua opinião Tudo em reality te trouxe mais uma notícia Se você gostou então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito